O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou clima, dispense não Tu pode vir sem dente e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na banda Mas ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Vai jogar de ladinho de frente e de costa É moço, às vezes a corrente cai na segunda pedalada Mas o prazer é garantido O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou clima, dispense não Tu pode vir sem dente e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda Depois de doitadala e riba dos meus peitos É só o itadala e uma dó de cortejão com o cunhaco Mas ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na banda Nem hoje que essa novinha se apaixona Isso é que é uma banda, você é o rei da cacimbinha Bora, Juro Beba Deu até a meia dessa introdução, tu ímos? Ai, fadas danadas, elas tão chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão invadindo a cidade, elas não são brincadeira Todas com as caras de B, mas gostam da bagaceira Com drink de quarta-chuvinha, mas não se gane não Elas é tudo mó de fresca, mas atoram parede Oh, bebê É um adulto que tá no comando Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetano, macetano Tem um beco pra ajudar aqui Mas essa banda é uma besteira Ai, fadas danadas, elas tão chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão invadindo a cidade, elas não são brincadeira Todas com as caras de B, mas gostam da bagaceira Com drink de quarta-chuvinha, mas não se gane não Elas é tudo mó de fresca, mas atoram parede Oh, bebê É um adulto que tá no comando Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho Faz o biquinho pra quem tá amando Macetano, 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 macetano De ladinho, coraçãozinho Faz o biquinho pra quem tá filmando É, 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 beijinho, né? Eu errei a letra aqui, foi mais, velho Desculpe, velho Desculpa, foi mal Se arrega assim, bim, irmãos Lá em São Paulo Eu era do novo, mano Sou o melhor cantor do Brasil Eu ando até ultimamente, miss Estudando Pra entender o que é que eu mesmo faço Agora tô nessa música Sucesso estourado, meu parceiro Lucas Bocchinhos Tem que tá no repertório Minha mulher cantando lá atrás Foi minha mulher que tá tomando banho ali agora Tirando o saldo pro pinto Fazendo preparo que o morante cancela Já tá no jeito aqui, ó Ai, minha boca, meu Deus Quebrou meu dedo, moço Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jogão Desce deslizando, desce deslizando Subo deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desce deslizando Subo deslizando Isso aqui é uma voz Isso aqui é uma voz, moço Isso aqui é uma potência vocal, moço Madonna fica pro invés da porra dessa mulher E ela é uma mulher assim na velha Polteira, polteira Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jogão Eu tô invocado Com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando a raba Tô sem malícia Daquele jeitão Se bater de frente Vai ser um jogão Desce deslizando Sobe deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço deslizando Subo deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Um, dois, três, quatro, abre e fecha a ponta, rei, saiba Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, virou Um, dois, três, quatro, vira Nesse carnaval eu vou beber, beber, beber nesse carnaval eu vou sambar, sambar, sambar Nesse carnaval eu vou beber, beber, beber nesse carnaval eu vou sambar, sambar Um, dois, três, quatro, abre e fecha a ponta, rei, saiba Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, virou Um, dois, três, quatro, vira O nome do homem é Zé do Fagão Nesse carnaval eu vou beber, beber Beber nesse carnaval eu vou sambar, sambar Nesse carnaval eu vou beber, beber Beber nesse carnaval eu vou sambar, sambar Um, dois, três, quatro, abre e fecha a conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vira Um, dois, três, quatro, vira Três, quatro, vira Três, quatro, vira Essa música é um tratamento pra TDAH, né? É um treinamento Eu fiquei com a semana pra conseguir gravar Elas é do Fagão Né, pipô Um, dois, quatro, não Um, dois Um, dois Um, dois, três, quatro, vira Um, dois, três, quatro, vira Fazendo som Ele é da Caciminha fazendo som Ele é da Caciminha fazendo som Fazendo som Fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Com o rei da Caciminha não tem hora pra acabar Por isso eu jogo o corpo Dança e dança Pode se jogar Alegria da night é fazer, fazer você dançar Boa pra cá Bipô prô Perma pra cá Pra cá Poa pra cá Obrigada mie Estão E Ad phenomenon Est Finance nym Boa pra cá Bà Boa pra cá Boa pra cá Boa pra cá Boa posso Boa pra cá Boa pra cá Pingo Seomp Boa pra cá 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 Deixa o som da música fazer você dançar Com o rei da caça e minha não tem hora pra acabar Por isso já não compre, dança e dança, pode se jogar Alegria da night é fazer fazer você dançar Viva paparoco, viva paparoco, galera Viva paparoco, viva paparoco, viva paparoco Viva paparoco, viva paparoco, viva paparoco Viva paparoco, viva paparoco, viva paparoco Se eu criei da caça e minha não tem hora pra acabar Daí São Paulo, eu era tenor Se eu não cantei o piranha porcô nessa canção Que uma hora desse eu fico rasgando ela aqui Colericidade de interior Hoje nós não tá bom não, só o mel Só copão e as vodka de sabor As travessas de fivela e chapéu Duas buchas de chicleto já botei na minha boca Um ocão escuro que é pra ela ficar O bailucão, o sonzão, o sublime pretão Ela na carroceria jogando o reino no chão Ela movimenta no ritmo, tudo, tudo E do embaçado ela roçando na fileira O pau torando e eu pegando ela O pau torando E do da reluque Ela movimenta no ritmo, tudo, tudo E do embaçado ela pegando a viveira O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela E do da reluque 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 Eu era temer Mas eu botava a torra vermelha na moça Só Na rarulha O rolê de cidade de interior Os genóis não tá bom não, só o mel Só copão e as vodka de sabor As travessas de fibela e chapéu Duas luchas de chicleto Já botei na minha boca Um ocrão escuro que é pra elas ficar Pai Lucão, o Sonzão, o Supinho e o Pretão Tá na carroceria jogando o reino no chão Ela movimenta no ritmo, tudo, tudo Pinto em baçada ela roçando na fileira O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da reluque E ela movimenta no ritmo, tudo, tudo Pinto em baçada ela pegando na fileira O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela Chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Comigo o seu priquito arde Comprei um improbante, mas tu pude usar mais tarde Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai f*** no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Te chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É comigo o seu priquito arde Comprei um improbante, mas tu pude usar mais tarde Te chamei pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É comigo o seu priquito arde Comprei um improbante, mas tu pude usar mais tarde Puxa, puxa, puxa só o jurubeiro E as novinhas vai se balançando no paridão Chupando um peitão, moço e o rapaz Ali no canto com o trem parecendo a churrasqueira Fazendo a fumaça doida com pedras de cano na boca Escanado guilhermeiro, pautorando rapaz Você é o rei da caciminha rapaz Nada de areia, só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só, eu tenho meu xodó E eu sofro quando ela não vem Eu fico perturbado, bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem guerra De que adianta um dia, aperto e falo todo dia E a felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer no tudo que a gente já fez outra vez Sou um homem de uma mulher só Não consigo viver sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só É buchada, é pirão, é macotó A bichinha acorda de manhã, tudo descabelhada Um bafinho maravilhoso Eu quero bem demais, moço É meu xodó Nada de areia Eu só quero ser feliz com o meu xodó E quando eu fico só Eu tenho meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou do meu xodó Eu sou do meu xodó Eu fico perturbado, bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem dela De que adianta um dia, festa e cala Todo dia E a felicidade é ela E ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só, não consigo viver sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só, é buchada, é pirão, é mancoató E pra crota tá, essa banda é maravilhosa, moza O número é 779-99-69-4435 É, cê pode ver, cê botou no seu som, hein, pra agradar Um som mais suave também, nós sabemos que toca um som suave também, ô, gente Rapaz, tá fazendo calor demais, moço Tá fazendo calor de broboiar, a água do coco, quente do coco Derreter caixa d'água, moço, ó Mas que calor é esse? Deus me livre, que nem Deus faz Comprei um ventilador, meu barraco virou uma enfraia Tá calor demais, suvaco, saco, suor Vem aqui, novinha, rapaz, meu bumbum de ventilador 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 A banda pra papai, vai O bumbum de ventilador Puxa o solo, jovenma Isto é o rei da cacimbinha, moço A banda de fazer suar o suvaco Bota pra ver, jovenma É, não, é, aí não, né, moço Aí, isso é bastante, não tá aguentando nenhum, jovenma Mas que calor é esse? Deus me livre, que nem Deus faz Comprei um ventilador, meu barraco virou uma enfraia Tá calor demais, suvaco, saco, suor Vem aqui, novinha, rapaz, meu bumbum de ventilador É Ô, bumbum de ventilador Ô, bumbum de ventilador Vou dar aquela rascada, ó Ô, não, coca É, bumbum de ventilador Vou dar aquela rascada, ó Ô, 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 ô Girando, girando É, esse bumbum de ventilador É, bumbum desse tamanho aí Você é melhor com ar-condicionado Você é melhor com ar-condicionado Você é melhor com ar-condicionado Foi a velha que deu Gosta das novinha Mas as coroas nós amam Nós gostam das novinhas Mas as coroas nós amam Tira a chapa e me mama É, bichinha tira a chapinha dela Bota no copinho d'água Água chega acordar verde No outro dia de manhã, moça É, tira a chapa e me mama 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 Tá frio Ela vai lá Pega um peito, faz logo um cachecol Não tem coisa melhor não, moça Eu adoro ter velhinha, moça É, bichinha de viludo Água cunhada do jacaré Foi a velha que deu O pé one two one two Aí também não, foi o Rosvaldo que deu Foi a velha que deu As gostas das novinhas Mas as coroas nós amam As gostas das novinhas Mas as coroas nós amam Tira a chapa e me mama Tira a chapa e me mama Tira a chapa e me mama Todo mundo na coreografia, as meninas na coreografia Vai tirando a chapinha É, é só tirando e botando na boquinha assim Fica legal o movimento aí Essa é a melhor banda do Brasil, você Eita, rapaz Lá em São Paulo, eu era tenu